Como funciona o processo de transição de governo? O que a equipe do governo Lula deve fazer neste período? E o que a equipe do governo atual é obrigada a fornecer de dados? O professor de gestão pública da USP, Fernando Coelho, e o professor do Instituto de Ciência Política da UNB, Pablo Holmes, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, exclusivo nas nossas redes sociais. E o professor do Instituto de Ciência Política da UNB,